Sobre a corrida eleitoral, as pré-campanhas, durante posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula esteve no palanque e discursou aos presentes sobre vacinação como forma de enfrentamento à Covid-19. Acompanhe. Eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Se o José não quiser uma vacina, não vai tomar, ninguém vai te obrigar com a vacina. Mas também você, não vai poder ir para os lugares públicos. Você não vai poder, se você não quer uma vacina, é um direito seu. Mas você não pode participar de nada, você não pode visitar o parente, você não pode receber sua mãe, você não pode receber seu filho, você não pode receber seu neto, a sua criança não pode ir para a escola. Porque como o vírus é transmissível, como o vírus é transmissível, a única chance que a gente tem de salvar a humanidade é a gente tomar vacina. Foi assim que a gente conseguiu acabar com a paralisia infantil, com a varíola, sabe, com o sarampo, com tanta desgrata que a gente tem nesse país. Por que alguém diz que eu não quero tomar vacina? Porque eu não acredito na vacina. Aonde é então se trata de de cá? Não coloca a vida dos outros em risco. Em outro trecho do discurso, Lula falou sobre o arquivamento do caso do triplex do Guarujá. Disseram que a juíza, sabe, trancou o processo, mas que eu não fui julgado, por isso eu não estou inocentado. Porque eu tenho 76 anos e porque não sei das contas para escrever o não. Eu não fui condenado porque eu não tinha clínico. Eu não fui condenado porque o Moro mentiu. Eu não fui condenado porque o Ministério Público mentiu. E tem mais julgamento que vai vir por aí para a gente desmentir um por um.